Fala galera, bem-vindos ao mundo do Nerd, tamo aqui de volta com o Kineflor, esse jogo fofinho pra vocês e tamo aqui de volta pra mostrar pra vocês como é esse mapa, depois daquela série de... como se fosse uma história de fixa científica ali, um apocalipse zumbi que eu produzi aqui pro canal, certo? E agora a gente tá nesse mapa bonito, fofinho, cheio de monstros encantadores pra vocês, depois da linda, corre capeta, nossa errei de tiro, tô errando de errei, mas tiro aqui, vamos aqui, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, 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 boa, vamos ali, vamos trocar de arma agora, Agora vamos ver onde que é que é pra trocar, que eu não faço a mínima ideia onde esteja pra trocar de arma, que que é, é até interessante ver nesse mapa aqui onde que é que é pra trocar de arma, que eu não faço a mínima ideia onde é Ah, onde é ali, a tia ali em cima, oi tia, oi tia, 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 vamos ver, vamos pegar uma arma da hora aqui, pra mim, posso pegar qualquer uma, tia? Ah, o que o meu dinheiro der, beleza, tia, vamos aqui, pegar uma arma decente aqui, cara, vamos pegar um lança-chamas, pra mudar um pouquinho o gameplay, beleza, vamos lá, e quando terminar esse tempo de espera, eu volto, galera, peraí Bom, voltamos, galera, estamos aqui já, esse vídeo vai ser curtinho, só pra mostrar mesmo o mapa pra vocês, certo? É o Happy, é o, acho que se eu não me engano, é Happy Flores, o nome do mapa, esse mapa aqui Então, vamos começar a exterminar esses malditos zumbis, morre Morrem todos os seus malditos Queima, queima mulher Aqui, mais uma Que beleza, olha que bonito Ai, acabou, 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 acabou o fogo, acabou o fogo Queima seus malditos Queime todos vocês O inferno, onde é o seu lugar de vocês? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse mapa bonitinho, de que nem falar pra vocês Se você gostou, deixem seu like Seu favorito, se inscrevam no canal, caso vocês não se inscritos ainda Baixem o mapa, caso vocês queirem jogar esse mapa Ok? É na Steam Network Um grande abraço pra vocês, até a próxima Tchau! Você ainda não conhece o site Brothers Games? Paga! Hã? Como assim, cara? Basta você entrar no site, que é www.brothersgames.tk E ficar por dentro nessas novidades do mundo do game Mamma mia! Let's go! E como que eu me faço pra me tornar parceiro de vocês? Para se tornar parceiro com a gente, você precisa entrar no site Barra Parceiros E lá você preencherá um pequeno cadraço Que tá escrito nome, e-mail E por que você quer entrar no site Brothers Games E como que eu me faço pra ficar mais por dentro do site? Para ficar por dentro do site, você tem que ir no Junte-se a nós, que lá estará todas as nossas redes sociais Que é o Facebook, Twitter e o canal do Youtube Sejam Brothers Games! Fatality!